A Delegacia Fiscal de Goiânia estima um prejuízo de mais de 9 milhões de reais em impostos sonegados pelo grupo de restaurantes. 3 milhões de reais na primeira autuação em 2019 e outros 6 milhões nesta etapa da operação. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 5 restaurantes localizados em bairros nobres da capital e em uma atacadista de carnes. Simulavam compras dessa distribuidora de carnes em volumes totalmente incompatíveis com o ramo de atividade. Vou dar um exemplo. Uma das unidades, agora em outubro, comprou 5 toneladas de cupim. A operação foi deflagrada em conjunto com a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária. Estão sendo apurados crimes de sonegação fiscal, associação criminosa e falsidade ideológica. Eles sofisticaram a prática deles, colocaram empresas em nome de laranjas, interpostas pessoas, ou seja, pessoas que não eram realmente sócios, inclusive garçom e gerente. Eles mudaram o CNPJ e abandonaram aquele CNPJ com as dívidas milionárias que eles tinham. Sete sócios do grupo de restaurantes são investigados. Eles ainda não foram ouvidos pela polícia. Um dos empresários acabou sendo preso em flagrante durante a operação por posse ilegal de munição de arma de fogo. Com ele, no escritório de um dos restaurantes, foram encontradas 250 munições. Também foram apreendidas 30 máquinas de pagamento com cartões que vão ajudar nas investigações. Eles vendiam, passavam às vezes na máquina de cartão de terceiros e consequentemente não pagavam esse imposto. Vão continuar sendo monitorados e os outros restaurantes que também praticam a mesma frase vão ser notificados. E vão ser notificados a recolher o valor do imposto, senão serão autuados também.